Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Thiago, no canal Rissioli Vlogs. Tudo bem com vocês? Dessa vez galera, mais notícias gamer. Se você curtiu, gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos. E aqui no sininho para não perder vídeo nosso, fechou? No vídeo de hoje galera, está relatado com a Microsoft, que é o seguinte. A Microsoft está com uma caixa surpresa no evento dela, na Gamescom. E a gente não sabe o que é. Está com o intuito, que vai ser ou um Xbox, novo Xbox, ou um controle Elite, ou outra coisa à parte. Como coisa do Xbox One por exemplo. Nós não sabemos o que é galera. Está dentro dessa caixa surpresa. Não vai ser revelado daqui a pouco na Gamescom. Tomara que venha, venha coisa boa nessa caixa. Porque, porque a Microsoft é deste jeito. Ela sempre, traz coisas boas aqui, traz coisas boas para vocês. Para nós, quer dizer, gamer. Beleza galera? Esse é um vídeo em rápido, só para os caras ser isso. Beleza galera? Então é isso. Esse é o vídeo de hoje. Deixa um gostei, se curtiu, compartilha o vídeo. Comenta aqui embaixo. Enquanto você consegue comentar o que você acha que é dentro dessa caixa. Fechou? E se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Todas as coisas da Gamescom vai estar no canal. Igual, igual daqui a pouco vai ser a companhia da Microsoft. Eu vou fazer um resumo completo de tudo que eu comparecer no evento. Beleza? E tudo mais. E também das outras produtoras também. Beleza galera? Então é isso. Vou ficando por aqui. Falou. Mas aí vai ter vídeo no canal normal. Beleza galera? Falou.